Você já viu esse homem pregando nas ruas? Repentam-se pela imoralidade sexual! Repentam-se pela perversão! Repentam-se pela homossexualidade! O nome desse pregador é Philip Blair. Ele anuncia as boas novas e prega o arrependimento, dizendo que é para as pessoas se arrependerem de seus pecados e voltar-se para Deus. Esse é o propósito do ministério dele, pregar o arrependimento. E ele faz isso nas ruas, no metrô, no ônibus. Em qualquer lugar que ele vai, ele anuncia as boas novas e prega sobre o arrependimento. E ele está sendo chamado de o novo João Batista dos dias atuais, porque ele prega o arrependimento e anuncia as boas novas. E um dos vídeos que mais chamou a atenção de todo mundo foi quando ele pregou em Nova York, na Times Square. Quando ele pregou em Nova York, ele alertava. Nova York, se arrependam de seus pecados e volte-se para Deus, pois o Senhor Jesus Cristo está voltando. E ele pregava o Evangelho dessa maneira, uma forma clara e dizia que Jesus Cristo está voltando. E muitas pessoas foram alcançadas por meio de seus vídeos na internet. E ele não fez isso somente em Nova York. Em todos os países que ele viajou, ele sempre pregava sobre o arrependimento, dizendo que Jesus Cristo está próximo e que aquela nação deveria se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus. Ele faz parte do Ministério Tocha de Cristo, que fica localizado no estado americano de Lusiana. E ele prega as boas-novas sem medir esforços. Ele viaja para vários países com a intenção de que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E ele faz isso sem medo nenhum. Ele também pregou na Inglaterra, nas praças e nas ruas, aonde muitos jovens, ao ouvirem a palavra do Senhor por meio dele, se converteram ao cristianismo, se converteram ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E muitas pessoas naquele dia foram alcançadas por meio da pregação dele. Infelizmente, quando ele prega o evangelho em alguns lugares, ele é perseguido, ele é maltratado. E isso vai acontecer com todos aqueles que querem pregar o evangelho de Cristo Jesus. Mas, mesmo assim, ele continua pregando. Ele continua anunciando as boas-novas. E isso é um exemplo para nós. Quando ele pregou em Nova York, ele afirmou que a ira de Deus estava sobre aquele lugar e que as pessoas deveriam se arrepender de seus pecados o mais rápido possível. Mas, a minha pergunta é, será que aquelas pessoas ouviram o que Deus tinha para dizer a eles? Será que verdadeiramente aquele povo se arrependeu de seus pecados? Ou vai continuar fazendo as suas coisas totalmente abomináveis diante do Senhor? Pessoas são levantadas por Deus para anunciar as boas-novas. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Ele também veio pregar aqui no Brasil. E muitas pessoas começaram a zombar dele. Começaram a criticá-lo. Inclusive, tem um vídeo onde mostra uma mulher tentando atacá-lo com palavras agressivas e coisas do tipo. Ele estava pregando apenas o Evangelho. Mas, muitas pessoas não gostam dessa atitude de ficar gritando nas praças, de ficar gritando nas ruas. Infelizmente, ele acaba sendo ameaçado, sendo perseguido e tantas outras coisas. Mas, ele continua pregando o Evangelho mesmo assim. E isso é formidável. Aqui no Brasil, também, já existem pessoas que fazem parte do ministério dele. Por exemplo, a Júlia Daniel pregou o Evangelho aqui no estado de São Paulo. E ela disse para que o povo se arrependesse de seus pecados. E muitas pessoas ouviram aquela mensagem. E ela começou a chorar durante a ministração aqui no estado de São Paulo. Se você não aceitou Jesus, eu estou assim porque eu vou salvar para o inferno. E Jesus me salvou. Ele morreu para eu não ter que morrer para sempre. Eu estou sem o peso nesse lugar do pecado. Todos os pecados sexuais que a gente nos apega. Tem espíritos que estão governados. Vocês deram autoridade para esses espíritos nas suas vidas. E vocês precisam de libertação. Eu também disse aqui, mas já esclarei. Todo mundo sabe o que isso significa. Que as pessoas não confiam em Deus para prover para as suas vidas. E o mais importante é que Jesus te ama. Ele não morreu para te condenar. Não faz sentido isso. Ele morreu porque Ele te ama. E eu estava pensando no meu pai. Que Ele morreria por causa de mim. Porque Ele me ama. E Ele é um homem falho. Muito falho. Imagina Deus perfeito. O nosso Pai Celestial perfeito. Que nos ama. E Ele também foi pregar em Brasília. Exatamente no Congresso Nacional. Onde Ele disse para que o povo se arrependesse de seus pecados. E a esposa dele, que se chama Beatriz. Ajuda Ele a traduzir do inglês para o português. Para que o povo entenda o que Ele está pregando. E saibam que Deus quer que o povo se arrependa de seus pecados. O principal objetivo de Philip Blair é pregar sobre o arrependimento. Para que as pessoas se arrependam de seus pecados. E entendam quem é Deus. E recentemente a esposa dele, que se chama Beatriz. Fez um vídeo falando sobre o jejum e o arrependimento. E ela disse que não basta apenas o povo brasileiro jejuar. Mas o povo brasileiro tem que se arrepender de seus pecados. Só o jejum não adianta. É necessário o arrependimento. Vamos assistir um trecho desse vídeo? Olá a todos. Eu sou a Beatriz, esposa do Philip. Hoje eu estou representando ele aqui porque ele não fala português. Mas nós temos uma mensagem bem séria agora para o país. Em resposta a tudo que esteve acontecendo, nós pregamos no país, usando pano de saco, chamando a todos para se arrependerem, para nós nos arrependermos de tudo. Pelos pecados da nação, pelos pecados da nossa própria casa, pelos nossos pecados pessoais. E essa foi a mensagem desde o começo. Arrependa-se. E nós vimos que agora o presidente Bolsonaro convocou um jejum junto a líderes evangélicos do país. Quando nós fomos para Brasília, nós pedimos para ele convocar um jejum, para santificar um jejum e reunir uma assembleia solene. E isso parece uma boa notícia sim, só que uma coisa que nós ouvimos, que não foi muito agradável, foi quando esse jejum foi convocado, o Silas Malafaia falou, que seria pela paz e prosperidade da nação. Isso é muito bom sim, nós precisamos de paz, precisamos de prosperidade, mas o jejum e a mensagem desde o começo foi sobre o arrependimento. E quando nós buscamos nos acertar com Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. E para a gente ter um jejum nacional, como um coletivo, nós precisamos que o arrependimento seja mencionado pelos líderes que estão convocando esse jejum. Nós pedimos então para o presidente Bolsonaro, para os líderes evangélicos envolvidos, por favor, mencionem o arrependimento. Mencionem que a nação tem que se acertar com Deus. Todos nós temos que nos arrepender. Quando Jonas anunciou a palavra do Senhor em Nínive, muitas pessoas se arrependeram de seus pecados, porque Deus teve misericórdia daquela nação. E assim deve ser com o Brasil e com outros países. Nós devemos se arrepender de nossos pecados e seguir o que está escrito em 2 Cronicas 7, versículo 14. O povo precisa se arrepender dos seus pecados e Deus vai sarar a nossa terra. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm um coração de pedra e é necessário que Deus coloque um coração de carne. E isso só existe um ser que pode trabalhar no coração dessas pessoas, que é Jesus Cristo de Nazaré, que perdoa os nossos pecados e que vivifica a sua igreja. E nós sabemos muito bem que, sem arrependimento, nós não podemos herdar o reino de Deus. Esse homem continua pregando o Evangelho. Mesmo passando perseguição, mesmo passando por grandes humilhações, ele não desiste de anunciar as boas novas. Esse é Felipe Blair. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe o seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém.